Foi naquela vaquejada que a gente se apaixonou E quando você olhou eu também dei uma olhada Você na arquibancada e eu ali correndo gado Eu fiquei logo gamado naquela deusa encantada Seu olhar me encandeou e dominou meu coração Logo uma forte paixão de mim também se aposou Beijo você me mandou e eu fiquei delirando E assim eu vou contando a nossa história de amor Eu avistei uma gata com um olhar reluzente Brilhando em minha frente muito mais que ouro e prauta Eu fui ver do que se trata chegando lá vi você Fiquei feliz em te ver tão linda, mega e sensata Você foi feita querida, toda especial pra mim Dentes brancos igual marfim, uma escultura despida Quando é hora da dormida, nua na cama deitada Uma amor de vaquejada vai durar por toda a vida E aí filho, tá bomzinho? E a turma da onde faz? As barreiras? A turma da onde faz o almoço O almoço é um almoço Vou colocar um almoço de um almoço A turma de uma búbita O almoço o almoço é um almoço O almoço de um almoço O almoço de um almoço de um almoção Não tem de búbita É quantos filhos vai pagar a pressão? É dois meninos. Dois meninos. A pessoa tem menstruação, é de mês em mês. Aí, Isaac. E quantos saqueiros de lá? Quantos saqueiros de lá? Sete. Sete saqueiros. E aí, fera. Cadê o azulão? E aí, cara. He-hei. Já quer zoom, pingo? Fiz até aqui. Deu um pé, pera. Para você. Vai, né? É. Vai de papo, os matos. Vai, nada. Vou, nada. 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 여기. Ando. 여� inquidante. Que? Ah. E aí, ele Влад. É isso aí? Ve. Ve. só que é um chefe, só que é um 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 ó o dininho chega bora chega ó o dininho e o pompe embora o chefe já quer um e aí vai que ele tá bonzinho beleza qualquer coisa eu tô por aqui tá bom bora raquid qualquer coisa eu tô por aqui viu bora raquid 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 e aí tá bonzinho vê quantos sacos de lá 3 3 e 7 7 o o o e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, fera, tá bonzinho? E aí, fera, tá bonzinho? Tá bonzinho. E aí, fera, tá bonzinho? E aí, fera, tá bonzinho? Carlinhos, tô... E esse é mais um sucesso E aí, fera, tá bonzinho? 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 Música Alô, alô vaqueira, manda esse sertão brasileiro Chechel do gado, convida toda turma de vaqueiro Praia, carnal, pinho, desde 11 de janeiro Música Ele espera o vaqueiro e recebe o povo todinho Ao lado de Damião, Pedro e seu pai Tominho Lá é tudo organizado do começo até o fim Música Chechel organiza a festa com carinho e com amor Soltando dentro da catinga, doia, isque e corredor Pra pagar a premiação tem os patrocinadores Música Bartim, Daniel, Luzinho, que já foram convidados Antônio, Luzinho e Fanta, CBT e pé e chato E o amigo papagaio também patrocina o gato Música Luzinho e Fanta, Bt, Géu, Valter, Dede e Antônio Música 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 Alô, e o Timão, né? Joaquim, Gabão, Thaís e João Galego Zé de Zuc, Alex Maia, Natalice Antônio Negro Damião, Dakar, Naú, Ronaldo e Romário dos Breus Música Vem Zé Filho e Luizinho, da Fazenda Conceição E Elida, Maiadinha e Romei, não falta não Lembra de Betânia e Pelouca e Ricardo de Pedro João Música Daniel, Dakar, Naú, Binha, Caíque, Alanha, Donzinho Toma da Lagoa e Nerviginho, João Campos, Sábio, Caminho China do Gado é preparado e ele não vem sozinho Vamos falar nos vaqueiros que correram no espinho Pois eles deixaram saudade aos amigos tudinhos Seu Moisés e Tuquinha, Luiz, Cana e Carlin Música Queremos agradecer ao amigo Chechel do Gado E a toda a sua família Deixe um abraço apertado Com o apoio de Tominho Com nova festa ligado Pega na corda, na corda, na corda Aí o vaqueirinha ali eu pego Pegou sozinho, vaqueiros? E aí, vaqueiros? Ficou para quantos aí? Para dois? Foi para tu? Como é teu nome? Igor e... Paulo Henrique Segura aí para nós tirar a foto O que é teu nome? Isso ali é pavão, é? Isso ali é pavão, é? Pavão paraibão, é onde quiser que responde Não tem foto não, né? Não tem foto não Diga-se lá, só dar para a gente Põe o gado não, quer porque é um pão Põe o gado e escurinho Cadê a coisa? A futura vereadora de São Sebastião do Buzeiro Dê uma palestrinha aí Não Pega o gado Pega o gado Pega o gado Bora Primeira Primeira Raquel Zubu É bom Miliquito E aí Raquel? E a festa, você está animado? Primeira do luxo Qual é o dia? A minha lá é em junho, 28, 29 e 30 de junho Show Muito coitinha está aí, para queiramos arrochar Nós organizamos a festa com quem está usando isso É Vamos convidar aí Show Raquel Fiz bola E aí Raquel? E a festa lá, como é que está? Está animado? Animado Qual vai ser o dia lá? 26 a 28 de abril 26, 28 de abril, não é isso? Primeiro lugar 600, segundo 500 e 8,30 Show Raquel Muito convidado, vai para lá É E aí Raquel Ora Raquel Nesse sertão Maldestino Cego e misterioso Onde a reza e a crendice Faz o homem milagroso Aqui Lampião viveu Morreu e ficou famoso Mais história para vaqueiro Quem fez foi boi vaido No dia que ele nasceu Pro dono foi uma graça Seu olhar triste e profundo Mostrava o tipo e a raça A qualidade e a frieza Da sua mamãe fumaça Por isso ainda Bezerro ele fazia pirraça Atacambão em vaqueiro Atacambão em vaqueiro O tempo foi se passando Quanto mais ele corria Sua fama ia aumentando Vaqueiro que insistir Vaqueiro que insistisse Ele ia alucinando Quando abria o jiqui Ele saia voando Sua fama foi além Das terras dos buraqueiros Se propagou por ser jipe E atraiu aventureiros Da Bahia, de Alagoas, Pernambucano e Ligeiros Todos souberam do boi Que assombrava os vaqueiros Nas grandes festas de gado Que tinha na região Vaqueiros corriam Ele valendo televisão Foi gordo e motocicleta Passaram decepção Até a Globo filmou O avião do sertão Mas a roleta da vida Foi bruta naquele dia O sertão dos buraqueiros Perdeu a sua alegria Na catinga só ficou Tristeza e melancolia Foi a maior aflição Nessa hora de agonia Vaidoso estava bem Com o rebanho pastando Estremeceu de repente Depois ficou vomitando Um pouco tempo Um pouco tempo deitou-se Se contorcendo e roncando E duas horas depois A morte foi lhe levando Fez-se um silêncio no mundo Um momento de incerteza Vaidoso estava morto Causando a maior tristeza O sertão naquele dia Perdeu a sua beleza A morte de vaidoso Inutou a natureza Outro foi lente E mostrava um desespero No rosto Vendo o vaidoso Morto que era bravo E disposto Com todos que admirava Ficou só o lado oposto Tristeza para os vaqueiros Saudade, dor e desgouro Logo a notícia correu Por toda essa região Passando de boca em boca Se espalhou pelo sertão Depois de todo o nordeste Tomou conta da nação Todos queriam saber Da morte do Barbatão Seu Antônio ainda hoje Feleja pra se conter Chora igualmente a menino A tristeza é de doer Às vezes fala num canto Baixinho a esclarecer Como enterrou Foi pro urubu não comer Meu sertão velho querido Diferente e majestoso Criaste lendas e mitos E vaqueiro habilidoso O cantador de viola E o poeta fabuloso Duvida é vaca Paripo igual a vaidoso O cantador de viola E o poeta fabuloso Duvida é vaca Paripo igual a vaidoso Essa é a toada do boi vaidoso Feita pelo amigo Jorge Canecão De Pão de Açúcar E Zé de Almeida Falando sobre o avião do sertão Abre a esforça Abre a esforça Que la vai de volta Mã-ma-ha aștau pe O vaqueiro, o cavalo e o boi O chapéu, a perneiro, o divão Marcelo, uma réde, o jucar E o mamanto, um rabi, chuvião São as coisas da pega de boi Festa boa lá do meu sertão São as coisas da pega de boi Festa boa lá do meu sertão O vaqueiro entra no salão De botina, chapéu e perneiro Ele dança o parró de vaqueiro E a festa dura a noite inteira De manhã deixa a dança de lado E no mato ele quebra madeira De manhã deixa a dança de lado E no mato ele quebra madeira De repente vejo uma carreira Uma menina e um cavalo baixeiro Dizendo eu sou muito feliz Por nascer filha de fazendeiro E a gente sofrendo por ela Foi pra isso que ficou vaqueiro E a gente sofrendo por ela Foi pra isso que ficou vaqueiro Vou pegar um cavalo ligeiro E seguir aquela linda flor E dizer que sou cabra boieiro Pego o voo e nas festas que vou É pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser seu amor E me chama pra ser seu amor E me chama pra ser seu amor Vou dizer que sou apoiador Fala sério, vê se ela acredita Escrevi um filho sem sorte A grexinha não foi a mais bonita E quem sou o filho de Jacob O vaqueiro melhor de Serrita E quem sou o filho de Jacob O vaqueiro melhor de Serrita Vou dizer que o cavalo se agita Ele sabe se tem vaquejada O vaqueiro tendo o que eu falei Arrumando uma namorada É o homem mais feliz do mundo E pra ele não falta mais nada É o homem mais feliz do mundo E pra ele não falta mais nada E pra ele não falta mais nada Fim de semana chegou O meu cavalo tá selado Do raio ou não Do raio pro gado Desse ditado Que o povo diz Arranca a tampa e manda gado O juiz Fim de semana chegou O meu cavalo tá selado Do raio ou não Do raio pro gado Desse ditado Que o povo diz Arranca a tampa e manda gado O juiz Bota a vaca pra fora E vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou vaqueiro do sertão E corro lá na madeira O meu esporte é cultura verdadeira Bota a vaca pra fora E vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou vaqueiro do sertão E corro lá na madeira O meu esporte é cultura brasileira É diferente, é diferente Fim de semana chegou O meu cavalo tá selado Do raio ou não Do raio pro gado Desse ditado Que o povo diz Arranca a tampa e manda gado O juiz Fim de semana chegou O meu cavalo tá selado Do raio ou não Do raio pro gado Desse ditado Que o povo diz Arranca a tampa e manda gado O juiz Bota a vaca pra fora E vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou vaqueiro do sertão E corro lá na madeira O meu esporte é cultura verdadeira Bota a vaca pra fora E vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou vaqueiro do sertão E corro lá na madeira O meu esporte é cultura verdadeira Pega o boi vaqueiro Traz ele amarrado A vida ligada É sua profissão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi Do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino Meu destino é ser vaqueiro Pega de boi Sempre foi minha paixão Tô encorado Tô feliz É o que amo Minha roupa é Perneira e jibão Tô encorado Tô feliz É o que amo Minha roupa é Perneira e jibão Passou ligeiro Um boi na minha frente Eu boto o quente No meu cavalo veloz Dentro do mato Junto com os companheiros É cada um por si E Deus por todos nós Dentro do mato Junto com os companheiros É cada um por si E Deus por todos nós Pegue o boi vaqueiro Traz ele amarrado A vida de gado É sua profissão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Não é pra todo mundo Dessa vida eu lhe digo Pois tem perigo Precisa a disposição Derrama o sangue Corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Derrama o sangue Corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Assim vou seguindo Minha vida nessa estrada Na caminhada Com trabalho e muita fé Entrego ao pai Minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro Até quando ele quiser Entrego ao pai Minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro Até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro Traz ele amarrado A vida de gado É sua profissão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro Traz ele amarrado A vida de gado É sua profissão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Você é o herói Do nosso sertão Isso é o herói Isso é o herói Isso é o herói Eu sou vaqueiro Sou pobre Mas sou direito Se caso eu for aceito Quero fazê-la feliz Eu tô cansado Dessa vida de solteiro Que na vida de vaqueiro Ter alguém eu sempre quis Vai ser tão bom Pra nossa felicidade Que um vaqueiro Sem amor Não vale nada Vai ser tão bom Eu ver o gado caindo E o meu amor sorrindo Me olhando Da arquibancada Eu vou falar Bota esse boi pra você Garanto que eu vou vencer E sou o rei da vaquejada Olha o amor Pra mim é mais do que tudo Com riqueza não me iludo Posso morar na favela Uma ricona me ofereceu mansão No fundo do coração Não sinto nada por ela Que eu seja pobre Também sou filho de Deus Que a riqueza não vai me dar salvação Com meu trabalho Eu arrumo meu sustento Um pouco me contento Porque não tenho a missão Se a minha linda me aceita Como eu sou Nós vamos ser morador Da fazenda do meu patrão Abre as porteiras Que lá vai levar Oh, delicinha Eu te amo, menina Você nem imagina Como eu amo você Você minha menina Da boca pequena Que valeu a pena Eu te conhecer Olha eu quero é você Olha eu quero te amar Oh, mulher cobiçada O teu jeito me agrada Nem fizesse nada Pra eu me apaixonar Eu me apaixonei Olha eu quero é você Você é minha vida Eu só quero te amar Mulher linda, querida Princesa escolhida Pra eu me apaixonar Você é minha vida Eu só quero te amar Mulher linda, querida Princesa escolhida Pra eu me apaixonar Você nem imagina Como eu amo você Você minha menina Da boca pequena Que valeu a pena Eu te conhecer Olha eu quero é você Olha eu quero te amar Oh, mulher cobiçada O teu jeito me agrada Nem fizesse nada Pra eu me apaixonar Eu me apaixonei Olha eu quero é você Você é minha vida Eu só quero te amar Mulher linda, querida Princesa escolhida Pra eu me apaixonar Você é minha vida Eu só quero te amar Mulher linda, querida Princesa escolhida Pra eu me apaixonar Abre as cordeiras Que lá vai levar O furacão das vaquejadas Eu tenho medo de ir pra festa E me encontrar com ela A mulher que eu mais amei Que sofro por ela Nos braços de outro homem Se vou aguentar ver Posso não me segurar E daí querer brigar Com ciúmes de você Oh, meu amor Se você se arrepender Eu tô aqui sozinho A lhe esperar Meu coração Qualquer tempo lhe cabe E você já sabe Pra onde voltar O meu amor Se você se arrepender Eu tô aqui sozinho A lhe esperar Meu coração Qualquer tempo lhe cabe E você já sabe Pra onde voltar Eu já não amei Ando mais na rua Não sento na praça Evito todos os lugares Caminho que ela passa É pra não fazer besteira E não manchar meu nome Se vou aguentar ver Não sei A mulher que eu mais amei Nos braços de outro homem Oh, meu amor Se você se arrepender E aí, Denilson Denilson aí Repreta do seu irmão do Tigre Pegou só? Negra de Rondezinho aí Negra de Rondezinho Pegou só? Mais pra três Ficou pra três? Valeu Segura aí pra não tirar Oh, Didinho Oh, Didinho Bora, Raquelo Segura aí Ficou pra quantos aí? Ficou pra três Pra três? Foi tu? Eu, Gabriel E outro menino Show, show, Raquelo Valeu Foi a cabeça? Foi Na hora E aí, Raquelo Ficou pra quantos aí? Peguei só Só? Na hora E aí, nego Deu certo hoje? Ficou pra quantos lá? Sozinho Sozinho, Deus E aí, Raquelo Deu certo hoje Foi, gente Ficou pra quantos aí? Cinco Show E aí, Raquelo Deu certo hoje? Ficou pra quantos aí? Cinco Você foi a cabeça? Cafurenga Beleza, Raquelo E aí, Raquelo Deu certo aí? Ficou pra quantos aí? Você foi a cabeça? Como é seu nome? Vinícius Como é o nome dessa lei? Lucas Adriano E aí, Raquelo Deu certo aí? Ficou pra quantos aí? Você foi a cabeça? Como é seu nome? Vinícius Vinícius Como é o nome dessa lei? Lucas Adriano E aí, Raquelo Ficou pra quantos aí? Ficou pra quantos aí? Ficou pra quatro Ficou pra cabeça? Como é seu nome? João Pedro Deu certo hoje? Deu chucuru E o nome do Raquelo aí? Gabriel Deu certo hoje? Deu certo hoje? Salgadinho Salgadinho, né? E aí, Raquelo Ficou pra quantos aí? Cinco Ficou pra cabeça? Foi Vitor E aí, Raquelo Deu certo hoje? Ficou pra quantos aí? Só pros quatro Que foi a cabeça? Aí, tá vendo? E aí, Raquelo Deu certo hoje? Deu certo Ficou pra quantos? Pra seis Pra seis Qual é o nome do Raquelo? Geová Juninho de Zabelê Os dois de Zabelê, né? Show E aí, Vitor E aí, Vitor Que foi a cabeça aí? Vou me pegar aí Só me dar pra ver E aí, deu certo? Deu, Raquelo Que foi a cabeça lá? Três Três? Quem foi a cabeça? Lampião 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 Vai, que é o que é que eu plantei aqui mesmo Tá no corso Aí, eu vou dar uma seca Pega bateria e croma assim Aqui Ah, bate bem Bode Três 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 Por mim estou aqui Estou sozinho querendo te ver E a distância nos separou, oi meu amor, eu quero ver você E a distância nos separou, oi meu amor, eu quero ver você Eu vou embora, mas eu vou voltar, não me preocupe, não vá chorar Eu voltarei pra ti de braço aberto, o nosso amor é certo, eu não vou terminar Eu voltarei pra ti de braço aberto, o nosso amor é certo, eu não vou terminar Bota na pegada do vaqueiro, que é Gil Camargo Alô, caiu da mídia, bota na pressão, vai Eita, forró da gota serana Casa de pobre é de palha, casa de rico é de telha Se te amar fosse o crime, minha casa era cadeia Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Casa de pobre é de palha, casa de rico é de telha, se te amar fosse o crime, minha casa era cadeia Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Cabelo louro, vai em casa passear, vai, vai cabelo louro, pra acabar de me matar Minha fã Iris, Camalaú e Minha Paraíba Chama na Pregada do Vaqueiro Outra mais uma na Pregada do Vaqueiro, que é Jucama Eita, fofazão Adeus em Guzeiro Verde, senso dos passarinhos Se meu amor me deixar, meu consolo é chorar e as aves não põe mais nenhum Se meu amor me deixar, meu consolo é chorar e as aves não põe mais nenhum Bota na Pregada do Vaqueiro Olá meu Vaqueiro Chico da baixinha, presta mais Deus Só quero um bolso e donzela, é flor de carbo e canela, pra viver ao meu lado Mas o dia vem quem caniz, que moça só tem feitiço, vem outro encarrega ela Mas o dia vem quem caniz, que moça só tem feitiço, vem outro encarrega ela Bota na Pregada do Vaqueiro Só escolhi você pra viver ao meu lado Se você não me quiser, não quero outra mulher, vou morrer embriagado Mas se você não me quiser, não quero outra mulher, vou morrer embriagado Bota na Pregada do Vaqueiro Adeus em Cruzeiro Verde, senso dos passarinhos Se meu amor me deixar, meu consolo é chorar e as aves não põe mais nenhum Se meu amor me deixar, meu consolo é chorar e as aves não põe mais nenhum Bota na Pregada do Vaqueiro Só quero um bolso e donzela, é flor de carbo e canela, pra viver ao meu lado Mas o dia vem quem caniz, que moça só tem feitiço, vem outro encarrega ela Mas o dia vem quem caniz, vem outro encarrega ela Bota na Pregada do Vaqueiro Adeus em Cruzeiro Verde, senso dos passarinhos Se meu amor me deixar, meu consolo é chorar e as aves não põe mais nenhum Se meu amor me deixar, meu consolo é chorar e as aves não põe mais nenhum Quero sentir o seu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje eu explico o nosso amor Quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos Acreditei que tu me amava Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Se é Gil Camargo Passa mais uma, não pega no do Raquel, vai Puxa mais uma Cadê o caçador da Ema? E cadê, cadê o caçador da Ema? Cadê, cadê o caçador da Ema? Cadê, cadê, cadê o caçador da Ema? Música 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 E o garoto é uma fera, representa a galera, na joelha que se vinha. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. Eu quero cantar pra vir, tua quero meu camarada. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. E está com o troféu na mão, e representa a Jardá. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. E o garoto é uma fera, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha, na joelha que se vinha. A premiação é mais um vaqueiro, contemplado, o banco foi ao mato, e nesse momento ele já recebeu o prêmio, aqui no nosso, o banco está aí, Silvando Leite. Agora é o responsável de dar pra Leonardo, né? Olha você aí, o apoio é pra Silvando Leite, Leonardo, e dá vontade. E aí, cantar provando do leito, que ele está me escutando, um filho aqui dessa terra, do torrão paraibano, fez um trabalho perfeito, recebo o troféu das mãos do prefeito, nosso Bira Mariano, oi! Representando o nosso município, Vaqueiro Cafuriga. Um convidado pra vir aqui ao palco pra receber a premiação, Cafuriga é um dos vaqueiros. E aí, recebeu o prêmio nesse momento, é mais um aqui da nossa região, e Lino vai ficar com essa responsável. Vem cá, Lino. Vem cá, Lino. Fazer um apoio aí pra Cafuriga, recebendo a premiação desse ano, também, das Rons, e vem do Gilberto Porto, que é maluense. Cadê? Cadê? Esse garoto nos bares tomando pinga Maurílio continuou e Cafurinho deixou Depois de se dedicou a prega boi na catinha Os apoiadores também da terceira prega de boi no mato E Jean Matias e Família Alô Pirulito, Vaqueiro Pirulito Lá na cidade de São Sebastião do Museu Nascimento final palco Ei, receba aí seu troféu Das provas que é esbongueiro Aqui em Camaraú Fez o papel de vagueiro Pegou o boi e ganhou Aqui troféu e dinheiro E leva a fama e o prêmio São Sebastião do Museu Oi Júnior pra receber também seu prêmio Ele que vem lá de Apolinário Pra receber nesse momento A premiação aqui no Pão Tá aí Júnior Júnior aqui chegando ao Papelila Júnior de Apolinário É mais um do Vaqueiro receber prêmio É mais um É mais um do Vaqueiro de Alembia Não sou eu, como toda a galera Hoje te parabenizando Tudo de bom na tua vida Que mistura paraíba Com o negro Pernambucano Nandinho é o século colocado Nandinho lá de São Sebastião do Museiro E o destaque nessa entrega aqui É que o troféu de certo lugar Ele veio bonificado E o troféu que recebe Jean De primeiro lugar, né Jean Vai ser cedido aí para Nandinho Nandinho vai ficar com o troféu De primeiro lugar Nandinho lá de São Sebastião do Museiro E Leonardo é tu, Leonardo Fica à vontade Vem, para o vaqueiro caminho Recebe o primo onde está Que é o prefeito Bira Que ele vai lhe entregar Você vem lá Dessa terra São Sebastião Seu lugar E vai levar o primeiro Que era o do século No lugar Foi É um rapaz O vaqueiro bebê Ele que vem lá de Belo Jardim Terra dos músicos Terra dos vitoris Tá aí bebê Pra receber a sua premiação E o nosso amigo linda Vai ser das mãos de quem? A premiação Gilberto do Posto Vai fazer mais uma entrega Anteriormente o prefeito Mariano fez mais uma entrega Gilberto do Posto Vai ser na entrega desse momento O vaqueiro bebê Lá de Belo Jardim No Lali Lando Ei, oh, oh, oh Oi, não sinto ação velha O bebê, eu digo assim Pra você junto com nós Foi mais um prazer pra mim Mostra o povo do seu cartaz E Deus te torce, lela e faz Se volta a Belo Jardim É, oh, 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 oh Aí, recebendo o bebê Recebendo ação Em oitavo lugar O bebê É o melhor de Belo Jardim Terra conhecida Então até Dos vitoris Dos músicos Do município De Belo Jardim Queremos convidar Em novo lugar O vaqueiro João Pedro Vindo lá de Suburu Alô, João Pedro Vem pra cá Vão palco, João Pedro Primeira cena Se entregue Através do nosso amigo Natilson Que faz parte Da Secretaria de Cultura Do nosso município Vamos lá Eu vou cantar Pra João Pedro Esse vaqueiro de fé Pegou um boi Ganha um primo E deu certo Porque Deus quer Vaqueiro do genocru Que regado Socorro Que pertence De a Sumer Voi Parabéns 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 Vem pra cá O vaqueiro Jeová Da Fazenda Barra Verde Alô Jeová Fazenda Barra Verde Pra receber A sua premiação Que vai ficar Por conta de Lila Agora né Pra que possa boiar Lembrando Marquinhos Marquinhos Está por aí Daqui a pouquinho Marquinhos Atenção Ropério Ropério Santrade Atenção Ropério Santrade Comparência Que é o povo Por gentileza É É Quem pegou A barra verde Eu acabei De amistar Recebendo Seu pavel E o moito Que eu pude pegar Com a ajuda Grande Deus Ele soube Pra queijar Do campo Já é refém Deirar Meus parabéns Pra o vaqueiro Que é honrar O vaqueiro O vaqueiro Preto Lá do Pinheiros Pra receber A sua premiação Chega aí Vaqueiro Preto Pra receber A sua premiação A sua premiação Que entrou Do mapa E tá aí Agora sendo premiado Contigo Leonardo E agora eu quero cantar Preto O vaqueiro É pra tu Que quase rasga O gibão Que é feito De couro cru É a prova Que é bom O vaqueiro De preto Vem do Pinheiros E Pinheiros A cama Laú Voi Então Ele que vem lá Do São João do Tigre Alô São João do Tigre Denilson Vaqueiro Denilson Pra receber A sua premiação Alô Denilson Denilson deve estar vindo por aí Atenção Denilson Atenção Denilson Lá de São João do Tigre Pra receber a sua premiação Lembrando que próximo dia 18 Segunda-feira Três grandes atrações E pega de boi No nosso município Tá chegando aí Denilson Ele? Denilson São João do Tigre Nesse momento Pra receber a sua premiação Em homenagem ao Denilson Vem pra cá Lila Vem apoia a Câmara Nilson Da Vila, da Vila, da Vila, da Vila Benilson chegou agora e todo mundo lhe admira Que o seu carro alemou, encorregado e respira Em carreira não se apavora, se alguém quiser foi embora Benilson é mentira Parabéns ao Vaqueiro de Nilson, lá de São João do Tigre Queremos convidar para ver aqui no palco daqui a pouquinho Marquinhos da Serrinha e Adriano Silva Duas grandes atrações na terceira pega depois Da família Matias e família batendo o recorde de p*** O Vaqueiro Heitor, Heitor de São Sebastião do Buseiro Nesse momento no palco, recebendo a sua premiação das mãos Mais uma vez de Natilson Natilson, alô Robério Andrade, vai ficar presença aqui no palco Alô Robério Andrade E uma homenagem para o Vaqueiro Heitor Quero passar o microfone aqui para o amanhã E aí Então vamos lá cantar E aí E aí E aí Cantar para o Vaqueiro Heitor Eu fico aqui e conheço São Sebastião do Imbuzeiro Sei que é seu endereço Por isso cantar eu vou E meus parabéns, peito Aquilo que tem respeito Parabéns ao vaqueiro Lampião Atenção Lampião Ele é prata da casa Pra receber nesse exato momento A premiação E a homenagem pra Lampião vai vir Através de apoio Do nosso amigo Lilo Tá aí Lampião Prata da casa Recebendo o seu qualquer premiação E agradecendo pra ele foi Parabéns pra Lampião E o povo que lhe acompanha Que esse sangue de raqueiro Está nas suas empregas Montar em carro a lupô Não importa se esse arranha Mas de vencer é capaz E os troféus do carro Aí está trancado mais Os troféus que Lampião Gaia Eu Último vaqueiro Último vaqueiro Pra receber a premiação Ó Atenção vaqueiro Tó Pra receber A sua premiação Aí o último vaqueiro Pra receber a premiação Vaqueiro Tó Representando a comunidade rural Do Salgadinho Aqui no município de Camaraú Em homenagem à Tó Leonardo Wendor E aí Para mim fazer o Tó Meu pensamento é assim O prefeito vira entrega O troféu com mais carinho Já também tem o dinheiro E eu tenho que cantar sim Cada vez fica melhor E meus parabéns para a cor Vaqueiro de Salgadinho Oi Parabéns aí ao vaqueiro Tó A oportunidade rural Do Salgadinho aqui no nosso município Queremos convidaquilo Ele lá de Santa Cruz Do Capivaribe Pra receber Mais um troféu também Dá uma realização Da descenda Pega de Boa e do Mato Do nosso amigo Jean Matias E família Agradecer ao pessoal Da CS e Segurança Um abraço ao seu amigo Newton Pessoal da Segurança Tanto as mulheres Como os homens A esse grande efeito Aqui na Roça Velha Então atenção Tó Cruz Do Capivaribe Tó Pelo prêmio Teve o pereço Tava em Lombana Ó Lembrando que na próxima Segunda-feira Três grandes atrações Fecha a emancipação Política do nosso município Em Praça Pública Há 62 anos Do nosso município O apoio da Prefeitura Do Spontão O governo Tenta crescer Prefeitura Mariano Três grandes atrações Em Praça Pública Arida Arimateia Júnior Resenha E o Gavião Vai pousar No nosso município Clemson Gavião São as três atrações Em Praça Pública Na próxima segunda-feira Daí Giovanni Recebendo O prêmio também Das mãos Vem pra cunir Essa pessoa correta Receba aí seu troféu Esse tremo nos completa Gira vai lhe entregar E você também vem lutar Pra fazer crescer a festa Oi Oi, Oi Oi, Oi Também recebendo Premiação Alô, Levi Sininho Tá te aguardando aqui no palco Alô, Levi Atenção, Levi João Maquêio Primo É filho? Quem é que é? Primo Filho de cheiro Que é a Matias Atenção, João João Maquêio Pra receber o prêmio Um dos prêmios Da terceira pega de boi De Amato De Amatim Família Grande festa Bateram o recorde De vaqueiros e de públicos Nesse ano de 2024 O apoio total Da prefeitura Também municipal De Camalaú O prefeito Claro Biro Mariano Hoje é o prefeito Das pega de boi Amor Tão empernado Tá ali Tão empernado Tá por ali Atenção, Lila Vem pra cá, Lila Tirar Converso pra João Atenção, Lila Veja a família, que se não fossem os amigos, isso não acontecia Está com o troféu na mão, veja que os dois irmãos, mas vão ao EPEBIA Vamos dançar um forró, se divertir, tu matói Pra isso que a parede, com esse beira prefeito, nossa cultura não morre Ei, Rabira, você socorre, eu vou lhe dizer porquê Prefeitos, é nessa história, vocês precisam entender Que a cultura está cansada, e eu canto e digo porquê Todos que estão me escutando, luta vira mariano, pra cultura não morrer Oi, para mim é um prazer, hoje vim fazer poesia Junta Gilberto do Porto, o cara quer protagia E esse filho é um mariano, transparência sem energia Digo na cabeça, aos pés, de leite, filha de coivé A esposa do João Batista E a irmã e a família, agradeço desde já Que quando eu falei, pois vem, dá vontade de chorar Mas livra a Dona Maria e o deserto seu lugar Mas em Deus do céu confia, em Deus em cala e em seu fim Vai assumir seu lugar Por aqui vai encerrar minha apresentação Obrigado ao prefeito Pira, aos colegas, os irmãos A família de Moivé, gerada pela organização E ostenta, ninguém ostenta E o cabo que me deu cinquenta foi o bebê do caixão Obrigado aos cidadãos, em geral tá de parabéns Cantar pro prefeito Pira e pra esses vaqueiros também Cada família batia, já atuas notas sim E desde já, muito obrigado E vocês tão convidado Pra o próximo ano que vem Vocês tão de parabéns Que deram a carga todinha Que atravessaram o rio Eu sei que tem uma guia Por aqui dois, gente encerrou E vocês se me puxou É de Marquinhos na Serrinha Chubeu a pata da pureira E a verde e a reserra Conversa com a passagem Do inverno na reserra Chubeu a pata da pureira E a verde e a reserra Cultura com a natureza É como a noite é como a flor do mar Tem um encanto de sereia Tem um brilho no olhar É como a noite do varada Com estrelas lá no céu Como cantada passarada Com gostoso pão de pé É como a noite do varada Com estrelas lá no céu Como cantada passarada Com gostoso pão de pé Com gostoso pão de pé Com gostoso pão de pé Só mais um prazer Com gostoso pão de pé 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 Fazer a mão em mim O sol tá pronto E o Zé Cão O amor do coração Ao que descer A beleza E a lança A vida é de beber E o amor E o rio A arte O terra A gente E se banhar Tem a gente Nada jogou E até varia O poder Mas a gente O nosso amor Mas a gente O meu Deus Eu sou o Zé Cão Sou a boca O Zé Cão O amor O seu coração O amor O coração O que descer Eu sou o Zé Cão O amor Amém.